O importante é os três pontos, a equipe brigou, lutou, os jogos difíceis só encorba nessa equipe. É luta, é libertador, a gente está aprendendo a dividir, aprendendo a brigar, porque na qualidade a gente não se sente mais. A equipe está em parabéns aí, até não cresceram no momento chá. A equipe foi boa, depois de um tempo parado, um tempo difícil, mas a inspiração veio, eu gosto de todos, todos me ajudando, acho que é um jogo difícil hoje, todos se doando em campo, um ajudando o outro, um correndo pelo outro, acho que isso aí a gente demonstrou na força do nosso grupo, independente de quem joga, e tenho certeza que se a gente continuar nessa caminhada aí, batendo os pés no chão, a gente tem muita coisa para conquistar isso. Tchau. Tchau.